Olá! Na aula de hoje eu vou estar ensinando para vocês o passo a passo desse lindo short de crochê. Ele é bem fácil de fazer, tá? Eu fiz aqui no tom de sobretom de rosa, mas você pode estar utilizando outras cores, tá? Da linha Pélula, tá? Ela tem diversas cores, mas você está fazendo aqui no tom de azul, colorido, está utilizando aí a cor do verão. Então, eu fiz aqui no tamanho M, mas eu vou estar dando dica para vocês, para você estar fazendo no tamanho P, M, G e até mesmo infantil, tá? Durante o vídeo eu vou estar passando todas as dicas para você. Então, se você não é inscrito no meu canal, se inscreva que vai vir muitas novidades por aí. Me segue nas redes sociais, que é Twitter, Facebook e Instagram. E faça uma visita aí no meu canal, tá? Que tem muitas peças aí de vestiário, como essa aí que eu estou deixando para vocês visualizar. Tem muitas peças aí e também decoração, tá? Tapete, almofada. Então, se inscreva aí, tá? E ative o sininho para toda semana receber notificações de aula aqui gratuita no nosso canal. Então, vamos lá para a lista de material. A nossa lista de material de hoje vai ser a linha Pela da T São João. Ela contém 460 metros. A cor dela é 08, que é a cor branca. E a texa é 295,3. E também vamos utilizar a linha Pela da cor 07, tá? Esse tom aqui, rosa clarinho. A gente vai utilizar esse tom aqui de rosa um pouquinho mais escuro na cor 19. Tesoura e agulha 2,5. Então, vamos lá para o passo a passo. Vamos aí nisso na nossa aulinha de hoje com o nosso fio branco. Dando uma laçadinha aqui na agulha e fazendo aqui uma correntinha inicial. Você vai fazer 5 correntinhas. E vai vir aqui na primeira. Vai fechar aqui com ponto baixíssimo. Você vai subir 3 correntinhas. E dentro desse espaçozinho aqui, você vai colocar mais 2 pontos altos. Contando com essas 3 correntinhas, é como se fosse 3 pontos altos. 2 correntinhas de separação. E agora, dentro do mesmo espaço, você vai fazer um bloquinho aqui com 3 pontos altos. 2 correntinhas de separação novamente. E mais um bloquinho aqui com 3 pontos altos. 2 correntinhas de separação. E mais um bloquinho aqui. Com 3 pontos altos. 2 correntinhas. E você vem aqui onde você iniciou na terceira correntinha. Aqui na partezinha de cima. Vai fechar com ponto baixíssimo. Então, aqui é a primeira carreira, tá? A segunda carreira, você vai iniciar com 3 correntinhas. E dentro desse espaço aqui, você vai fazer 3 pontos altos. 2 correntinhas de separação. E 3 pontos altos. Formando assim o leque, tá? Com 3 pontos altos. 2 correntinhas de separação. E 3 pontos altos. Você vai fazer 1 correntinha de separação. E vai fazer outro leque nesse espaço aqui, tá? Da mesma forma. 3 pontos altos. 2 correntinhas de separação. E 3 pontos altos. Agora, você vai repetir o mesmo com essa passo. 1 correntinha. E no próximo espaço, outro lequezinho aqui. Com 3 pontos altos. 2 correntinhas de separação. 1 correntinha de separação. E 3 pontos altos. Eu vou fazer aqui e já volto com vocês. Então, já fiz aqui meu lequezinho. A gente vem aqui, ó. Nesse espaçozinho aqui. Do ponto alto. A gente fecha com um ponto alto. Ficando um triangulozinho aqui com 3 lequezinho, tá? A próxima carreira, a gente vai fazer 4 correntinhas. E vai fazer aqui dentro desse leque, mais um leque. 3 pontos altos. 3 pontos altos. 2 correntinhas. E 3 pontos altos. Ficando desse jeitinho aqui. Você vai fazer 1 correntinha de separação. E nesse espaço aqui, entre os leques, você vai fazer um bloquinho de 3 pontos altos. 1 correntinha de separação. E novamente, você vai fazer aqui, ó. Outro leque. Fiz aqui o leque. E a gente vai repetir essa sequência, tá? 1 leque. 1 correntinha de separação. E entre os leques, um bloquinho de 3 pontos altos. 1 correntinha de separação. E outro leque. Eu vou fazer aqui, e já volto com vocês. Então, eu fiz aqui o meu leque. A gente vai fazer 1 correntinha de separação. E vem aqui onde as 3 correntinhas, onde a gente iniciou. E fecha com 1 ponto alto. Ficando desse jeitinho aqui. A gente vai virar o nosso trabalhinho. Vai subir 3 correntinhas. E a gente vai fazer um bloquinho aqui, tá? Já contando com essas 3 correntinhas. A gente vai fazer aqui 3 pontos altos. 1 correntinha. E dentro desse leque, a gente sempre vai estar trabalhando os leques, tá? Uma dica aí pra vocês. Anote essa dica aí. Leque sob leque. E sempre, entre os leques, uma correntinha de separação. E entre esse espaço aqui, sempre um bloquinho aqui de 3 pontos altos. Esse ponto é bem fácil de fazer, tá, meninas? Uma correntinha de separação. E mais um bloquinho. De bloquinho sempre trabalhando nos espaços da base de baixo. Desse jeitinho aqui, ó. Uma correntinha de separação. E mais um leque. Então, aqui você vai seguir repetindo essa fase aqui, tá? Um leque sob leque. Dois bloquinhos. Sempre com uma correntinha de separação. E leque sob leque. Eu já vou adiantar aqui essa carreira. E volto mostrando pra vocês. Então, aqui eu repeti aquela sequência, tá? Que ficou desse jeitinho aqui, ó. Eu fiz o leque sob leque. Os bloquinho entre os bloquinhos. Que foi dois bloquinhos. E repeti o leque aqui sobre os leques. A gente vem aqui e faz uma correntinha de separação. E repete esse pontinho aqui que a gente iniciou, tá? Que é o bloquinho de 3 pontos altos. Então, agora eu vou dar uma dica pra vocês, tá? A gente vem aqui na terceira correntinha. E fecha com um ponto alto. Então, agora eu vou dar uma dica aí pra vocês. Então, a dica que eu vou tá dando pra vocês. Que vocês sempre vão trabalhar leque sob leque. Totalizando aqui 3 pontinhos de leque. Tá vendo aqui? E bloquinho sobre bloquinho, tá? Sempre com uma correntinha de separação. Agora, a gente vai trocar de linha. E conforme eu for trabalhando, a gente vai ver no tamanho. Eu vou passar demais dica pra vocês, tá? Então, agora a gente vai trocar de linha. E aqui no total, eu fiz 4 carreiras, tá? Já contando aqui com esse centro aqui. Então, a troca de linha sempre vai ser feita da mesma forma. Você vai dar uma laçadinha aqui no fio. Iniciando com uma correntinha. Sem fechar ainda, tá? Ficando desse jeitinho. Vai virar o seu trabalhinho. E já vai iniciar aqui colocando o fio. Aí depois, você só tá escondendo esse excessozinho aqui de linha. Vai subir 4 correntinhas. E vai trabalhar aqui o bloquinho de 3 pontos altos. Seguindo aquela dica, tá? Aquele mesmo esquema. Bloquinho sobre bloquinho. Uma correntinha de separação. E entre os leques, novamente, você vai trabalhar os leques. Eu só repetir aquela sequência que eu mostrei pra vocês, tá? Leque sobre leque. E entre os bloquinho. Novamente, você vai fazer os bloquinho. Uma correntinha de separação. E entre aqui os bloquinho, os bloquinho. Eu vou repetir essa sequência. Até o finalzinho da carreira. Então, na quinta carreira, ficou desse jeitinho aqui, tá? Trabalhando com aquela dica que eu passei pra vocês. E agora, é só a gente fazer uma correntinha e finalizar. Então, eu vou trabalhar aqui com cada cor, duas carreirinhas, tá? Então, eu vou fazer mais uma carreirinha desse de tom rosa. Subir aqui com três correntinhas. E nesse espaço, eu vou trabalhar o bloquinho. Vocês podem observar que aqui nas pontinhas, você vai trabalhar aqui, ó. Ficar com um espaço, um bloquinho, um espaço, novamente um bloquinho. Então, sempre na bloquinha, você vai seguir essa dica aqui também, tá? Pra vocês não se perder. Então, aqui, ó. Na correntinha. Eu trabalho sempre um bloquinho. Sempre quando tiver uma correntinha de separação, você vai trabalhar o bloquinho. Seguindo com aquela dica. Aqui o espaço, ó. Uma correntinha de separação. E o bloquinho. A gente vai seguir assim, trabalhando com aquela dica, tá? Broquinho sobre broquinho. Sempre aqui, trabalhando de bloquinho no espaço. E leque sobre leque. Vou fazer essa carreira aqui. E já volto com vocês. Então, ficou desse jeitinho aqui, tá? Sempre quando você iniciar com um bloquinho, você finalizar com um bloquinho. E aqui, sempre que você iniciar aqui com uma correntinha de separação, você vai fazer a mesma coisa. Sempre repetindo, tá? Aí, agora, eu vou trocar o fio, jogando um cupim, que é a mesma forma que a gente trabalhou aqui, finalizando essa linha. E já aplicando a outra, trabalhando com a dica aqui que eu dei pra vocês. Então, eu vou trabalhar aqui, mostrando pra vocês como que vai ficar com essa peça finalizada, tá? Então, vamos lá. Então, a minha base ficou desse jeitinho aqui. Trabalhei aqui com 18 carreiras, tá? É só você tá contando aqui desde o início, contar aqui, ó. Os leques, eu trabalhei 18 carreiras. 18 leques. E esse tamanho ficou em centímetro, ficou com 47 centímetros, tá? Ficou desse jeitinho. E a dica que eu vou tá dando pra vocês, é que vocês vão medir no corpo de vocês, tá? Da criança, do adulto, da cliente. Então, é só você tá medindo a cintura, tá? Quando você medir a cintura, você sempre vai deixar aqui um pontinho sobrando, tá? Pra depois não ficar muito justo na hora que costurar. Então, é só você seguir com essa dica de tamanho, tá? Que você pode fazer todo de tamanho, sempre medindo aqui a cintura. E o fundo também, você mede. Se dá certinho, é porque é o seu tamanho ideal, tá? Você vai trabalhar aqui uma base com 18 carreiras. E uma com 17 carreiras. 17 carreiras porque a gente vai tá unindo aqui, ó. Essas laterais aqui. Sempre com uma correntinha de separação, a gente vai tá unindo aqui, tá? E a gente vai tá unindo aqui, na mesma carreira, o fundo. Desse jeitinho aqui. Então, eu vou começar a unir aqui, mostrando pra vocês como que a gente vai unir essas duas peças. Então, vamos lá. Então, aqui a gente vai fazer a união das duas partes. De uma forma que não vai ficar com costura na lateral, tá? A gente sempre vai unir aqui nessas correntinhas aqui de espaço, aqui nesses broquinhos, tá? Não esquece dessa dica. Você vai subir duas correntinhas, na base aqui menor, e aqui a base maior, tá? Subiu aqui duas correntinhas, você vem aqui, nesse ponto alto onde você finalizou, e fecha com um ponto baixíssimo, desse jeito. E nesse espaçozinho aqui, ó, a gente vai trabalhar dois pontos altos. Contando com essas três correntinhas, é como a gente fizesse um broquinho aqui com três pontos altos. Desse jeitinho. De vez de você fazer uma correntinha de separação, você vai vir aqui, ó, na parte de trás, nesse espaçozinho entre os bloquinhos, e vai fazer um ponto baixíssimo. E novamente, repetindo esse passo a passo, a gente vem aqui e faz um broquinho de três pontos altos. Caso você achar essa costura muito difícil, você faz essa carreira normalmente, e depois é só ir costurando, tá? Então, eu fiz aqui os três bloquinhos, venho aqui, ó, nesse espaço aqui entre os bloquinhos, faço ponto baixíssimo. Ficando desse jeitinho aqui, ó. Agora, novamente, os três bloquinhos de três pontos altos. Venho aqui na parte de trás, entre os bloquinhos, ponto baixíssimo. Então, dessa forma, eu vou vir trabalhando aqui até o leque, tá? Ficando desse jeitinho aqui, ó, sem costura, tá? Então, vamos lá. Então, aqui ficou a união, tá? A união aqui, lateral, sem costura. Mas você pode estar fazendo aqui também, a carreira normalmente, e depois vem costurando aqui com a agulha também, caso ficar muito complicado, tá? Relembrando essa dica aqui pra vocês. E a gente vem aqui, um monte o leque. A gente vai fazer o leque, unindo aqui os leques, tá? Aqui, três pontos altos. E aqui nas duas correntinhas de espaço aqui no leque, a gente faz uma correntinha, mais uma correntinha, fazendo o espaço do leque, que é duas correntinhas. E faz novamente o bloquinho aqui do leque, que é três pontos altos. Então, unindo aqui os dois leques, tá? E agora, a gente vai seguir aqui, fazendo essa carreira aqui, ó, da perna, até aqui o fundo, tá? Trabalhando os bloquinho aqui, repetindo mesmo, passo a passo. E a gente vai fazer a união agora do fundo, pra que também não tenha costura. Então, eu vou seguir aqui os meus bloquinho... Até o leque. Então, aqui eu trabalhei meus bloquinhos, tá? Naquela parte aqui menor do short. Chegando aqui no fundo, tá? No lequinho no fundo. E aqui a parte da perna. A gente vem aqui na outra parte aqui, ó, que é o fundo também. A gente vai fazer aqui os três pontos altos do leque. A gente vai unir o fundo sem costura também. A gente vem aqui, ó, no leque, que é o fundo do short. A gente faz um ponto baixo, mais uma correntinha. Como fosse aquelas duas correntinhas de separação do leque. E aqui, novamente, os três pontos altos do leque. Então, é só isso só, tá? O fundo, desse jeitinho aqui, ó. E agora, a gente vai trabalhar aqui a parte da perna. Trabalhando com os de broquinho. E fazendo a mesma união lateral que a gente fez lá no início, tá? Então, aqui, eu vou voltar fazendo toda essa carreira e já volto mostrando pra vocês. Então, aqui na lateral. Eu fiz o mesmo passo a passo que eu fiz na lateral do outro lado, tá? A gente vem aqui, ó, no finalzinho. E fecha com um ponto alto. Ficando desse jeitinho aqui, tá? Então, agora, a gente vai fazer a cintura, tá? Então, ficou desse jeitinho aqui. Já uniei as laterais. Desse jeitinho. E aqui o fundo, tá? Que a gente uniu. E foi trabalhando aqui as pernas. Broquinho sobre broquinho. Aqui, ó. Sempre trabalhando aqui na correntinha de separação os broquinhos. Então, agora, a gente vai trabalhar a cintura, tá? E esse fio aqui, a gente vai arrematar no finalzinho. Quando estiver pronto. Então, vamos lá. Então, aqui na parte da cintura, a gente vai trabalhar aqui uma carreirinha de um ponto baixo. Desse jeitinho aqui, ó. Nesse espaço, dois pontos baixos. E entra aqui, ó, nessa carreirinha aqui, ó, onde tá a linha. No finalzinho do ponto alto, a gente faz um ponto baixo. Aqui no espaçozinho aqui, ó, dois pontos baixos. E aqui na linha, aqui no finalzinho da carreira, um ponto baixo. Então, a gente vai trabalhar assim por toda a volta. Então, eu uniei aqui toda a minha peça com ponto baixo. Vem aqui onde a gente iniciou. E fecho com ponto baixíssimo. Iniciei aqui minha próxima carreira com três correntinhas. E em cada ponto de base, um ponto alto. Então, eu vou seguir assim por toda a volta. Então, aqui arrudei toda a peça com ponto alto. Até aqui o início. E a gente vem aqui na terceira correntinha onde iniciou. E fecha com ponto baixíssimo. E novamente, vou fazer mais uma carreirinha com essa cor aqui, tá? Ponto alto sobre ponto alto. Aí, você vai trocando as linhas, vai fazer quantas carreiras você quiser, tá? Esse cois. Então, aqui eu vou tá fazendo esse coisinho com ponto alto sobre ponto alto. E já mostro pra vocês, tá? Como que eu vou fazer esse coisinho aqui. Fiz aqui duas carreiras. Aí, aqui é só fechar com ponto baixíssimo. E a gente já vai dar início já com o próximo fio. Então, aqui com o nosso fio pink. Ou a cor da sua preferência. A gente vem aqui. Dá uma laçadinha, tá? E vai trabalhar aqui, ó. Três correntinhas. E vai fazer aqui ponto alto sobre ponto alto. E vai tá fazendo aqui, ó. O bloquinho de cinco ponto alto. Já contando com essas três correntinhas. Uma correntinha de separação. Pulo aqui um pontinho de base. E novamente, um bloquinho aqui de cinco ponto alto. Aqui, a gente tá fazendo aqui a carreirinha pra gente tá colocando o nosso cordãozinho, tá? Então, aqui, novamente, um bloquinho com cinco pontos altos. Desse jeitinho aqui. Uma correntinha de separação. Pulo aqui um pontinho de base. Um pontinho aqui embaixo. E, novamente, um bloquinho com cinco ponto alto. Então, a gente vai tá fazendo assim por toda a carreira. Fiz aqui toda a minha carreirinha. E a gente vai vir aqui. E vai fechar com ponto baixíssimo, tá? Nas três correntinhas onde a gente inicia. Ficando desse jeitinho aqui. E agora, a gente vai subir três correntinhas. E vai fazer aqui ponto alto sobre ponto alto. Fazendo assim por toda a base, tá? E onde tem aquela correntinha de separação, você também vai fazer ponto alto. Então, eu vou tá seguindo assim por toda a volta. Completei aqui a minha carreirinha. A gente vem onde a gente iniciou. E fecha com ponto baixíssimo. A gente vai cortar esse fio. E já vai fazer o acabamento, tá? Então, vamos lá. Então, aqui com o nosso fiozinho branco, a gente dá uma laçada inicial. Coloca aqui no nosso short, aqui na nossa pecinha de crochê. Dá um ponto aqui baixíssimo. Você vai pular aqui, um, dois, três. No terceiro pontinho de base, ó. Um, dois, três. Você vai fazer um ponto alto. No mesmo ponto de base, você vai colocar cinco pontos altos. No terceiro, você fecha com um ponto baixíssimo. Desse jeitinho aqui. Aí, novamente, você vai seguir com o mesmo passo a passo. Cinco pontos altos. Vai pular aqui, um, dois. No terceiro pontinho da base, um ponto baixíssimo. Então, eu vou seguir assim, completando toda a nossa volta, tá? Então, aqui, chegando aqui no finalzinho aqui da carreira, a gente vem aqui e fecha com um ponto baixíssimo. Tá? E agora, é só cortar o fio e arrematar. E aqui, pra gente fazer o nosso cordãozinho, a gente vai usar o fio duplo, tá? A gente só vai fazer aqui, só correntinha, tá? Aí, você vai fazer aqui as medidas necessárias, pra tá colocando no seu short. E é só tá aplicando. Então, eu vou fazer aqui minhas correntinhas e já volto com vocês. Fazendo o tamanho desejado, é só você vir aqui e puxar a correntinha, tá? E já tá pronto o nosso cordãozinho. Então, depois de pronto o nosso cordãozinho, é só você tá colocando aqui, ó. Vai e volta, vai e volta, tá? Você centraliza aqui no meio e começa a colocar. Então, eu vou colocar aqui e já volto com vocês. E aqui, agora, é só você dar um nozinho e já tá finalizada aqui, tá? A parte da nossa cintura. E agora, a gente já vai começar a fazer a parte da perna, tá? Então, vamos lá. Aqui, a parte da perna, a gente vai fazer... Vai começar aqui pela parte do meio, aqui, tá? Do fundo. E vai fazer bloquinho sobre bloquinho, tá? Não tem segredo nenhum. Então, com cada correntinha aqui de separação, você vai fazer os bloquinhos. Aqui é três pontos altos. Uma correntinha de separação e três pontos altos. Trabalhando aqui, entre as correntinhas de separação. Então, aqui eu vou trabalhar, arrudeando, tá? Toda a nossa perna. E já volto com vocês. Então, eu segui aqui com o mesmo ponto fantasia, tá? Fiz aqui duas carreiras. E agora, a gente vai fechar aqui fazendo um acabamento. Então, em cada pontinho de base, um ponto alto. Eu vou estar seguindo aqui e já volto com vocês. Então, aqui, já trabalhei toda a minha carreirinha. E a gente vem aqui e finaliza aqui, tá? Com ponto baixíssimo. Onde a gente iniciou. A gente vai cortar esse fio. E a gente agora já vai começar a trabalhar a outra perna, tá? Com a mesma quantidade de ponto e com o mesmo acabamento. Então, eu vou vir aqui e trabalhar a outra perna. E já volto mostrando pra vocês como que ficou essa peça toda finalizada. Então, o nosso short já está todo finalizado. Ficou dessa forma aqui, tá? Aí, aqui, as pernas. A gente trabalhou com o mesmo ponto fantasia. E com a mesma quantidade de ponto. E aqui, a parte da cintura. Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se caso ficou alguma dúvida, vocês podem estar perguntando pra mim. Que eu vou estar respondendo com o maior carinho. Então, um grande beijo. E até a próxima.